E aí, família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu começar o vídeo aqui, quero passar para dizer que o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet. Isso mesmo, a 1xBet, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo, patrocina nada mais, nada menos do que o Barcelona. E olha, tem bônus de até 300 dólares. Eu vou deixar o link para vocês aí da 1xBet, e se você também nunca postou lá, é a primeira vez, usa nosso cupom Zoeira1x, tudo maiúsculo, o treino está aí na tela para vocês, tá? Usando esse cupom, o seu dinheiro dobra na sua primeira aposta. Exemplo, fez uma aposta de R$50, a sua aposta vai dobrar para R$100. É isso mesmo, então usa nosso cupom lá, Zoeira1x, tá? A plataforma é muito simples, cara. Faz o seguinte, dá uma olhadinha lá, entra no link, olha a plataforma, é muito simples de apostar, e é um mundo de esporte, não é só o futebol não, tem basquete, tem um monte de coisa, tem cassino para você se divertir também, tem um bônus de 300 dólares, como eu falei, então vale muito a pena você entrar lá e conferir. E hoje vou deixar aqui alguns jogos para você ficar ligadinho, se você entende um pouquinho de futebol, você pode fazer já um dinheirinho aí com esses jogos que eu vou falar agora, tá? Hoje, terça-feira, tem o jogo aí do Atlético Mineiro versus o Atlético Paranaense pela Libertadores, tem o Valadolite versus o Barcelona, e tem o Porto Cabelo versus São Paulo aí pela Sul-Americana. Então vá lá na 1xBest, confira tudo isso que eu falei para vocês agora, vocês vão gostar demais. Dito isso tudo, agora sim, vamos dar uma olhada na matéria, e depois eu volto para falar com vocês. É sério, Papai Noel é sério. Eu posso prometer para a torcida do Botafogo um presente de Natal, o Botafogo campeão? Campeão! É! Campeão! Oh, 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 oh! Botafogo já ganhou! Oh, 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 oh! Botafogo já ganhou! É o Natal fora de época! E fica um recado para a galera. Um recado para a galera aí, ó. Segue o vice-líder, porque o líder já abriu muito, irmão. Gol! Do Botafogo! Botafogo já jogou as teias para o título brasileiro. Cheguei com o Amuleto da Sorte. Amuleto da Sorte. Está cheiroso, o Homem-Aranha está cheiroso, mulher. O Homem-Aranha é cheiroso. É o inseticida, aquele homem. É o inseticida que jogaram. O Homem-Aranha toma café pelo nariz, mulher. É o cheiro do tio. É o cheiro do tio. Não sou vendedor de ilusões. Contra o Fluminense, Vitor Cuesta marcou pela primeira vez neste Brasileirão. Na cobrança do escanteio, Vitor Cuesta colocando a bola lá no fundo da rede. Mas o faro de gol do zagueiro não é novidade. Desde que chegou ao Botafogo em abril do ano passado, foram oito gols marcados. Quatro só nesta temporada. Vitor Cuesta também é um dos responsáveis pelo bom desempenho da defesa do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Principalmente nos jogos em casa, onde o time sofreu apenas um gol. E diante do Goiás, na única derrota do líder. O Estanen estava em campo porque cumpria a suspensão. O próximo compromisso do Botafogo é longe de casa. Quinta-feira, o time enfrenta o César Vallejo lá no Peru, querendo ser líder na Copa Sul-Americana também. O time está em segundo lugar no Grupo A, com cinco pontos, atrás da LDU do Equador. Eu não posso dizer, ah, não, eu vou provogear esta competição, aquela. Não, não, não. Eu quero seguir em todo mundo. Bom, galera, está aí. Rapaz, toda vez que eu vejo o Victor Coelho na zaga do Botafogo, é uma segurança que ele passa incrível. E ele fez falta aí contra o Goiás, né? Mas, enfim, sabe que o Botafogo vai ter aquela sina contra a time Verdes? Lembra? Lembra? Ano passado, o Botafogo ganhou um jogo. Um empate, o resto tudo derrota. Palmeiras, Goiás, Coritiba, Juventude, ano passado. Caraca, o Botafogo deu um azar contra a time Verde. E aí a primeira derrota do Botafogo em 2023 pelo Brasileirão é contra quem? Um time Verde, que foi o Goiás. Bom, eu espero que isso fique para trás porque final de semana já pega o América Mineiro que é outro time Verde que ano passado também venceu o Botafogo. Então, essa zica tem que parar, galera. Lembrando que o Cruzeiro ontem perdeu para o Cuiabá que foi um bom resultado para o Botafogo também. Não encostou ali. Se eles vencessem, eles assumiriam a segunda colocação. Ficaria uma vitória a mais do que o Palmeiras pegaria a segunda colocação aí do Palmeiras. Eu gostaria de mandar também aqui um abraço quem está pedindo aqui agora é Lucimara, tá? Está pedindo um abraço aí para Endel. Eles que são lá de Manaus. Então, Lucimara e Endel, muito obrigado pela audiência que vocês estão dando aqui na zoeira. Botafoguenses pelo Brasil todo. Galera, o Botafogo joga apenas aí agora quinta-feira contra, né, o nosso time aí o Valerro de Louco Abreu. Ganhamos aqui, goleamos eles aqui no estádio Nilton Santos. Cara, o Botafogo só sofreu um gol no estádio Nilton Santos. Desde o Novo Gramado, né? Esse ano de 2023 aí com o Novo Gramado. Só um gol que foi na estreia do campeonato contra o São Paulo. Rapaz! E outra coisa sobre a matéria aí do Escobar. Aquele coroa ali da barba branca ali, né? Quem sabe um dia eu chego lá quando eu ficar um pouquinho mais velho uma barba daquele tamanho. Pô, ele ficou top de Papai Noel, tu viu? Dá para ganhar o dinheirinho no final de semana aí, hein? Se passando para o Papai Noel do Botafogo aí tirando foto com as criancinhas dá para arrumar o dinheiro. Bom, galera, se você é novo no canal dá uma moral aqui zoeira, curta, compartilha se inscreva aqui no canal adicione esse link toda vez que tem vídeo bacana falando sobre o nosso Botafogo eu estou aqui para falar com vocês. Bom, por hoje é só qualquer notícia eu volto então fiquem todos bem fiquem com Deus até a próxima Fui!